Esse ano, novidade desse ano, já estamos no final da temporada, teve rima boa, teve rima ótima. E teve ruim também. Não, teve espetacular, não teve ruim. Não, teve ruim, teve espetacular. Teve, acho que cortaram e não passou. Precisa expor o amigo? Vamos lá, já estamos no final da temporada, já está, já está, porque ele trouxe várias rimas de improviso. É porque eu sou fã de batalha de freestyle, tá ligado? Se eu for da batalha da aldeia, então eu vejo muito. E aí tem gente que manda duas rimas, tem gente que manda quatro rimas. Eu não sei fazer tudo, eu mando só três. Boa. Que é de improviso, mas o celular está no tamanho. É de improviso, mas eu escrevi para não errar. No dia que ele escreveu, ele estava improvisado. Olha, se liga, vem ver se você gosta, tá? Vamos lá. Um salve para o Grise, outro para o LS. No Comedy Central, a rima acontece. Engordou 10 quilos, mas não me importa. A sua macrana pochete do cambota. Te peço desculpas, não quero intrigas. Sou tia Guventura e eu sou tigas. Faz uma batida aí para mim, então, pô. Agora temos um duelo. É um duelo, é isso? O duelo mais aguardado. Na moral, papo resto, escuta o que eu vou te falar. Agora na minha mente do bagulho improvisar, mas vou falar de uma saudade que me aconteceu. Do nada alguém na minha família morreu. A saudade é grande, eu canto com amor. Por favor, respeita que saudade do meu amor. Eu nunca, olha, eu nunca imaginei que na minha vida eu assistiria um duelo entre MC Saldoso e MC Double Big. Então tá bom, vou te atacar de improviso, hein? Vai, vai. Para a batalha da aldeia, eu mando o alô. Se liga na culpa que o programa começou. Alô, Prando Rafa, porque o povo gosta. Duas esmeraldas no meio da bosta. Saudade do teu avô? Ela é nua e crua. Você sente dele, ele não sente tua. Ela é nua e crua, ela é nua e crua.